Muito boa tarde, muito bom dia, são 4h26 da manhã, aqui posto de comando do movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa, no sentido de recolherem as suas casas, nas quais se devem conservar com a máxima calma. Esperamos, seriamente, que a gravidade da hora que vivemos não seja tristemente assinalada por qualquer acidente pessoal, para que apelermos para o bom senso dos comandos das Forças Militarizadas, no sentido de serem evitados quaisquer confrontos com as Forças Armadas. Tal confronto, além de desnecessário, só poderá conduzir a sérios prejuízos individuais que elutariam e criariam divisões entre os portugueses, o que há que evitar a todo custo. Não obstante a expressa preocupação de não fazer correr a mínima gota de sangue de qualquer português, apelamos para o espírito cívico e profissional da classe médica, esperando a sua ocorrência aos hospitais, a fim de prestar a sua eventual colaboração, para que seja, sinceramente, desnecessária. Manter-vos-nos a par dos notícias, nesta madrugada, que irá revolucionar o futuro do nosso país.